Eu soube que você foi assistente do Geraldo Luiz, você entrava no programa sem enxergar nada e fazia vozes. O que que eu leio que é esse de vozes e como é que era participar de um programa de TV que você não enxergava nada? Tá, vou te contar, você ficou sabendo dessa, né? Eu também fico sabendo de tudo, o pessoal aqui é bala, me conta todos os segredos. Tá sabendo tudo. Em 2021, ao mesmo tempo que começou o Vênus, no mesmo mês eu comecei a trabalhar com o Geraldo Luiz nesse programa chamado A Noite é Nossa. Televizinha! Muito prazer, eu sou a Tele e me chamam tanto que eu tive que vir pessoalmente em carne e eletricidade. KKKKK. Que coisa, isso é incrível! Era um programa de auditório, né? Então tinha plateia, tinha banda, pra homenagear os programas de auditório dos anos 90. E pra homenagear tinha que ter uma assistente de palco, só que ele quis juntar a modernidade com esses dias dos anos 90 e queria uma assistente de palco com uma cabeça de TV. Coloca o print, só a foto, você manda a foto pra ele? Mando, eu mando. Coloca a foto que o pessoal vê isso. A personagem é a televizinha. Ela contava fofocas durante o programa, fazia umas provocaçõezinhas. E por que que eu fui chamada pra fazer? Porque eu não sei se você sabe, mas eu imito vozes. E aí eu imito a voz do Google, eu já fiz a voz da Alexa. Toda a inteligência... Fala a voz do Google falando, Netão, faz um churrasco. Netão, faz um churrasco KKKKK. Um resultado encontrado para o melhor açougueiro do Brasil. Netão, bom bife. Gostou, né? Eu sei que você é açougueiro. O Geraldo falou pra eu usar essa cabeça de TV, porque a gente ia fazer todo um mistério pra nas próximas temporadas ser revelado quem era a pessoa. E como eu imito essa voz, tudo eu falava com essa voz. Então eu ficava assim o programa inteiro. É verdade, Gegê. Ficava assim. E a galera de casa achava que era eu a voz, mas que não era eu no palco. Ah, entendi. Que eu ficava numa cabine tranquilona fazendo a voz. Você tava lá suando dentro de uma cabeça gigante. É, sem enxergar. Eu enxergava só pelas frestas das laterais, assim. Então comecei a trampar com o Vênus, o primeiro videocast feminino do Brasil. E comecei a trampar na TV ao mesmo tempo. Então pra mim foi uma escola. Sou muito grata ao Geraldo Luiz e a toda a equipe. Porque eu não sabia como funcionava direito esses bastidores da TV. Foi minha primeira experiência de fato. Então foi uma escola. A TV parece que tem um glamour muito maior do que tem de verdade, né? Na verdade tem muita ralação. Tem muita ralação. E a produção, gente, parabéns a toda a produção aqui. Porque eu ficava impressionada. Sei lá, o programa era de quarta-feira. Na quinta, toda a galera já fazia um rolê inteiro pra poder deixar o programa de quarta pronto. Eles parecem que não dormiam. Sim. Não dormiam assim, porque era ralação total. Ah, o cara do Douglas ali. Ah, a quinta aqui rala bastante. É, então, porque a produção rala muito. E você tinha muito esse trampo de vozes, né? É. Outra história que eu fiquei sabendo é que você imitava o Cebolinha. Isso é verdade. O Cebolinha come cebola? O Cebolinha come cebola, cala. Em churrasco. Cebolinha no vinaglete fica bem gostoso.